Abertura Onde o sonho chega E me roubará O Senhor É fiel Não virá O guarda de Israel Aleluia E teu Deus adorbe Tudo de longe em você E amanhecer A luz doada E o esplandecer O Senhor É fiel Minha alegria Pela manhã Vem me trazer Vai trazer sua alegria também Você tem o amor Nosso Deus é fiel É fiel Pelo seu povo Sempre me engrou Nosso Deus é fiel É fiel Seu olho jamais você deixou Jamais você deixou Jamais você deixou O Senhor O Senhor O Senhor Volte a chuva Na palha Na terra Que não dá O Senhor O Senhor Meu pastor É fiel É fiel O peixe Ele faz Multiplicar Sabe por que É fiel Amor Nosso Deus é fiel É fiel O susto nunca desamparou Nosso Deus é fiel É fiel É fiel É fiel O Senhor Ele manda Mandou Ele manda Mandou Ele manda Mandou Mandou É Ele que cuida de você A palavra que Deus diz Se nós olharmos para os pássaros Eles não se leem nem a chuta e se leem Se nós olharmos para os filhos de campo Nem mesmo o Senhor não voltou Toda a sua banda que vestiu tão bem como eles Se Deus cuida da erva do campo Porque hoje Está lá no meio de manhã não está no fora Deus vai cuidar de você também Porque você tem muito mais valor que pátria Muito mais valor que erva Porque Deus é fiel Deus não é homem Para a mente Nem fiz ele Pra que se arrependa O que Ele prometeu Pra ti Não risque Da sua A sentar O que Deus é O que Deus É fiel É fiel Sua palavra nunca mudou O que Deus é fiel É fiel Sua promessa nunca falhou Se o céu escureceu E a estrela não vai permanecer A estrela da manhã E ela vai permanecer Você quer então agora Esse Deus Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer Ele não vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer É fiel Vai permanecer Boa tarde E a estrela não vai permanecer E a estrela não vai permanecer Vai permanecer Obrigado.